Os deputados eleitos pelo Distrito de Aveiro, eu, enquanto deputada por Oliveira das Meios, o Engenheiro António Top e o Engenheiro Bruno Coimbra, que são os deputados que estão na Assembleia da República na Comissão do Ambiente, decidimos por bem vir ao local e conhecer a realidade que eu conheço por viver em Oliveira das Meios, mas os colegas que defendem as causas do ambiente na Assembleia da República não o conhecem. Decidimos então vir ver no local realmente o que é que se passa relativamente à poluição do rio Ulo, do rio Antuém e do rio Caima e convidamos para estar a presente também o doutor Ricardo Tabasco, é Presidente da Comissão Política do PSD de Oliveira das Meios e nosso vereador na Câmara Municipal, bem como o Hugo, que é o representante da Associação do Parque Temático Molino Lógico, que é quem tem ao longo dos anos acompanhado toda esta situação e que melhor do que nós conseguimos fazer um relato próximo das várias ocorrências que têm acontecido aqui no Parque Temático. Temos também o nosso representante da JST local, o Bruno Rodrigues, a doutora Rita, que foi nossa candidata também a vereadora e conhece a realidade mais a norte do Conselho, nomeadamente em Palmas. Temos também o António Rosa connosco para nos acompanhar porque é o elemento que, bem como o nosso colega Fred e Castro, que são dois elementos que representam a união de freguesias e que acompanham também esta realidade aqui no Conselho de Oliveira das Meios e neste momento o que vamos fazer é acompanhar as explicações do Hugo e conhecer localmente esta realidade. Esta questão das descargas nos rios, nestas linhas de água que atravessam o Conselho de Oliveira das Meios, é já um tema com anos, não é, que já se prolonga no tempo e que também quem não sabe a deputada tem feito algumas medidas para tentar tornar esta situação para fazer chegar nas instâncias nacionais e pedir a intervenção do Governo. Eu peço então que nos fale um bocadinho dessas medidas e se realmente esta situação é algo urgente de intervir. Sem dúvida. Esta é uma situação que deve ser olhada de forma diferente pelos órgãos nacionais. Nós na Assembleia da República, e eu tive a oportunidade no âmbito do Orçamento de Estado de questionar o Ministro do Ambiente sobre que medidas é que estavam a ser feitas, que meios é que eram disponibilizados para ser feita uma fiscalização, porque o que acontece aqui em UL não foi só uma única vez, temos tido várias descargas, que não se consegue perceber de onde são, e nesse sentido foi questionado o Ministro, ele na altura não nos respondeu. Entretanto, em novembro os deputados de Aveiro colocaram novamente uma pergunta ao Ministro do Ambiente, mas de forma escrita, em que colocamos vários itens a questionar o que é que o Governo pretendia fazer relativamente a esta situação. Como não obtivemos resposta nos 30 dias regimentais que o Ministro tem para responder, entendemos por bem vir localmente perceber e esta semana, já hoje, vamos dar entrada na Assembleia da República de um projeto de resolução que recomenda ao Governo a tomada de determinadas medidas, porque esta situação preocupa-nos e é necessário que haja rapidamente uma resposta por parte da tutela. Acredita que também com o facto destas questões da poluição de rios, na ordem do dia, sobretudo aquilo que acontece com o rio Tejo, e também com esta visita, acredita que vai haver resultados palpáveis a partir daqui? Eu espero, pelo menos, que a tutela e as entidades olhem para a realidade dos nossos rios de forma diferente, porque só assim faz sentido olharmos para a nossa natureza e preservá-la. Se não o fizermos, estamos a pôr em causa uma série de coisas que não é possível continuarmos a fazer desta maneira. Também referiu, em conversa connosco, também referiu o facto dos órgãos, das entidades locais estarem a tentar atuar, mas há aqui uma falha na eficácia. Que medidas é que considero que seriam premente que implementar para tornar este problema, a resolução, mais eficaz? Realmente, quando conversamos, eu falei-lhe da questão das entidades locais, nomeadamente o anterior executivo tomou medidas e que foram aprovadas numa Assembleia Municipal, no sentido de serem criadas medidas e olharmos para as questões da poluição de forma diferente. No entanto, todas aquelas medidas que têm sido tomadas só fazem sentido se a população e se as entidades cumprirem e se houver fiscalização, e é isso que é preciso e estamos aqui para alertar para isso mesmo, é para que todos nós cidadãos, as empresas, todas as entidades olhem para os nossos rios e para o ambiente de forma diferente. Aquilo que nós não conseguimos mesmo fazer é controlar o estado em que se encontram as águas do rio Uliantoá. O parque está localizado mesmo no término da freguesia do U, com o início da freguesia de Trabanca e da freguesia de Loureiro, e há um local que é o lugar dos dois rios. Dois rios, isto porque é o lugar onde se encontra o rio Uliantoá. Aqui neste preciso local onde nos encontramos, o rio que nós vemos é o rio Uliantoá. Ambos estão poluídos, nós conseguimos perceber pela forma com que a água, a parte escura da água, hoje por sorte ou por azar, mas eu acho que é mais azar, vocês não estão a conseguir visualizar aquilo que é realmente a poluição do rio, porque hoje é dos dias mais calmos e mesmo assim vocês conseguem verificar que as águas estão turbas e não são águas lípidas nem transparentes, porque a maior parte dos dias conseguimos visualizar muita espuma, que se agrava essencialmente com as chuvas, dias de chuva. Dizer que o parque tem muitos visitantes, podia ter muitos mais. Quando nós falamos nos passadiços do Paiva, quando falamos nessas zonas que são percorridas e procuradas por muitos visitantes, amantes da natureza, dos esportos radicais, dos esportos naturais, das caminhadas por aí fora, procuram essencialmente a parte da natureza, onde não há poluição para poder praticar os seus esportos. Essas mesmas pessoas também já cá vieram e alguns ainda continuam aqui a vir, essencialmente até mais pela beleza que encontram e pelo potencial que sabem que este parque, esta zona natural tem, só que depois ficam completamente desagradados com a parte que encontram o rio. Nós temos percebido que com a nossa dedicação, com o trabalho que nós fazemos, até conseguimos trazer para cá pessoas. O A Festa na Aldeia é um exemplo de um evento que traz para cá milhares de pessoas, mas é sempre um desagrado. Ainda neste último A Festa na Aldeia, 2017, no decorrer do A Festa tivemos cá pessoas a visitar, esteve cá mesmo o Sr. Primeiro-Ministro, António Costa, e pôde visualizar com os olhos dele a poluição. Nessa altura eu pedi-lhe que pudesse intervir, fizesse alguma coisa para o nosso rio, pela nossa paisagem, pela nossa natureza, pela nossa freguesia, essencialmente pelo nosso conselho, porque isto é um problema de saúde pública, é um problema que é de nós todos, não é meu. Eu, que estou aqui, sinto, interesse-me porque sou lense, muito do que aqui está feito tem sido com a dedicação e o empenho que eu tenho e o amor que tenho à minha terra, mas chega um ponto em que as minhas forças acabam por ser nulas, não consigo fazer mais nada. Têm sido várias intervenções, enquanto foi presente junto à freguesia tive esse papel, essencialmente de reclamar, de não me calar relativamente a estas questões, mas o tempo foi passando. No mandato anterior, 2013 a 2017, com a União de Freguesias, após esse célebre acontecimento 2015, do Ofesta na Aldeia, tivemos cuidado de fazer um documento poscurito em Assembleia e foi mandado para várias instâncias do Conselho e mesmo a nível nacional, não recebemos qualquer resposta. Tenho feito várias intervenções junto da GNR e mesmo da Câmara Municipal quando acontecem as descargas mais acentuadas, quando os problemas estão a acontecer e vêm cá, tentam também fazer alguma coisa, mas o certo é que nós no decorrer do tempo temos vindo a perceber que as coisas estão paradas, que não se está a ver respostas, não estamos a conseguir fazer nada. Vêm que o seu esforço está a dar resultado naquilo que é a conservação do espaço, a intervenção das pessoas no terreno, mas depois aquilo que depende das entidades superiores, do governo, do Estado, daqueles que têm as tutelas sobre esta parte do ambiente, não estamos a ver absolutamente nada a ser feito e é com este espírito desagrado de descontentamento que eu estou e estão todos. e de certa forma, acho que é essencial que, independentemente de cores partidárias, seja lá quem for, o que interessa é que as pessoas façam alguma coisa. Mas a verdade é que ações como esta, que foi promovida pela deputada Helga, se se forem precisos mais, que se façam mais, mas que dê frutos. Que seja essencial para o desenvolvimento das mentalidades, porque parece que as pessoas dentro dos gabinetes sobem papel e depois não conseguem ver aquilo que está à frente dos olhos. Tenho que agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes, pelo facto de se demonstrarem que estão interessados e que estão preocupados com a situação que aqui ocorre e se puderem realmente fazer com que, junto do governo, haja algum desenvolvimento, uma vez que as coisas até agora estiveram paradas, pois espero e tenho a certeza absoluta que, essencialmente, as pessoas do Lvo irão agradecer pela atitude e pelo empenho que estão a ter. De facto, quando diz que diariamente nos afeta é uma grande realidade. Isto é uma constante diária, esta poluição que afeta o Rio Caima, que acaba por ser o ex-libris desta freguesia, onde têm surgido alguns investimentos, portanto, particulares, do ponto de vista turístico, de interesse municipal e, obviamente, local, não é? Mas só pode ser devidamente explorado se toda a envolvente estiver tratada, se toda a envolvente estiver apelativa para que cada vez mais hóspedes, quer portugueses ou estrangeiros, nos visitem. Tem sido uma constante esta poluição. É uma poluição, além da cor do rio, uma poluição de cheiro, de espuma, portanto, que não é de todo agradável. Nem sequer chegar perto, nem tampouco usufruir da parte pedonal que envolve todo este rio. Estamos a falar de alguns percursos pedonais que já nem são sequer existentes devido à falta de coragem das pessoas para atravessar esses locais e para usufruírem da própria natureza. Sendo Palmage uma freguesia, maioritariamente com um intuito muito rural, ainda a sua essência está cá toda, portanto, a essência que é o Rio Caima é o elemento mais, digamos, perdedor desta imagem tão bonita que poderia ser Palmage. Portanto, se houvesse aqui mais intervenção, nomeadamente a nível de limpezas, por exemplo, haveria aqui umas potencialidades que poderiam ser melhor aproveitadas, quer a nível, para quem simplesmente aqui vive, não é, diariamente, como também a nível turístico? Sem dúvida nenhuma. Obviamente que a base se prende nas soluções que existem para que isto não aconteça. Portanto, são soluções que têm que partir de fundo, não é, de quem gera, portanto, toda esta poluição, seja ela vinda de etares, seja vinda de empresas, seja vinda da própria população local que pode eventualmente descarregar alguma coisa para o Rio que seja poluente. Do ponto de vista turístico é extremamente negativo. O Rio tem um potencial muito grande do ponto de vista turístico, tem um potencial muito grande do ponto de vista de produção hídrica, é um recurso natural, é um recurso que por direito nós o queremos saudável, despoluído, com uma imagem de tranquilidade, com uma imagem que nós merecemos como apelativa para podermos chamar, isto agora do ponto de vista turístico, como ex-libris desta freguesia. Nota da parte de quem vem que há aqui algum desagrado, algumas consequências devido à poluição dos rios? Sem dúvida, sem dúvida. De facto, quem nos procura, nós estamos localizados na freguesia mais rural da Oliveira das Meias e quem nos procura, e vem com muito bom gosto, mas vem para descansar. O que é que quer fazer? Quer fazer umas boas caminhadas, quer fazer os percursos pedestres que tem aqui para fazer. Obviamente que quando voltam e regressam ao hotel, me questionam, mas está sempre assim o rio, ah, que pena, não é? Questionam muito a valorização que o rio poderia ter e acaba por ser desagradável para quem nos visita. Estou a falar de hóspedes portugueses e mesmo os estrangeiros que nos visitam e questionam, mas porquê? Estamos no século XXI, mas porquê? Mas porquê o rio está tão poluído? Portanto, tem que haver um esforço, como eu digo, todas as entidades, fazer um esforço para que aquilo que é a essência de Palmas se mantenha como deve ser, despoluída e tratada. Muito obrigada. Eu passo então agora também aqui a Helga Correia novamente. Já na fase final desta visita, já pôde falar com representantes que diariamente estão no terreno e que são afetados por esta poluição, que balanço é que faz desta visita? O balanço desta visita é um balanço positivo. Eu, enquanto oliveirense, conheci esta realidade por outras visitas que fiz enquanto membro da Comissão Política do PSD de Oliveira das Mães. Entendi por bem reunir todos os intervenientes para localmente fazermos novamente um ponto de situação e podermos constatar mais uma vez aquilo que é visível aos olhos de todas as pessoas em que nós continuamos a ter focos de poluição, tanto no Rio Caima como pudemos verificar ao início da manhã no Rio Ula e no Rio Antoã. Foram tomadas algumas medidas por parte do anterior executivo no sentido de irmos minimizando estas situações. No entanto, é importante e é isso que nós pretendemos com esta visita, é sensibilizar os cidadãos, sensibilizar as empresas, sensibilizar as entidades governamentais, a tutela no sentido de que temos que tomar medidas urgentes no sentido de minimizarmos tudo isto para que continuemos a ter um rio que seja um rio limpo, um rio que permita a todos os cidadãos usufruírem dele. A questão que a doutora Rita ainda agora aqui acabou de falar, nós temos em Oliveira das Mães um potencial turístico enorme, se nós não tomarmos medidas, as pessoas que nos visitam, quando voltam a visitar, continuam a encontrar os mesmos problemas e é isso que nós queremos que não aconteça, é que visitem Oliveira das Mães e que Oliveira das Mães seja um ponto de referência para outras pessoas nos visitarem. Muito obrigada, aproveito também para falar com o vereador da Câmara Municipal de Oliveira das Mães, Ricardo Tavares, bom dia, que também acompanhou esta visita, este é um tema que já se prolonga durante vários anos, inclusive durante o período em que esteve no executivo da Câmara Municipal, eu pergunto-lhe com que olhos é que vê esta situação que ainda hoje não tem tido a solução mais eficaz. Bom dia a todos, esta preocupação é uma preocupação constante desde há algum tempo, desde os últimos anos e há de ser sempre uma preocupação permanente, não só em termos municipais porque apesar de existir este problema há muito tempo e nós ainda no decorrer do anterior executivo, junto da Associação de Municípios Terras de Santa Maria, que é no fundo a proprietária das duas hectares que existem aqui em Oliveira das Mães, fomos sensibilizando a Associação de Municípios para esta necessidade de verificar junto das hectares se tinham ou não condições, as melhores condições para tratar todos os efluentes que depois descarregam nos nossos rios e que, conforme todos sabem, pode prejudicar e tem prejudicado em termos turísticos o nosso Conselho, em termos turísticos e em termos ambientais. A par disso, tem havido grandes investimentos não só aqui na zona do Rio Caima, mas também como tivemos a oportunidade de ver investimento público junto ao Rio Uli e ao Rio Antoã, designadamente o Parque Temático Molinológico. Estamos a falar de dois dos principais espaços naturais do nosso Conselho e, portanto, esta preocupação é uma preocupação permanente. Nós estamos muito gratos, o PSD continua a defender esta preocupação e procura, junto dos mais diversos fóruns, quer na Câmara Municipal, quer na Assembleia de Freguesia, quer na Assembleia da República, sensibilizar todas as entidades para este problema. Estamos muito gratos à Helga Correia e aos senhores deputados que aqui vieram, inteirar-se destas situações. É importante para quem investe no nosso Conselho, para quem quer cá vir, para quem vive aqui no nosso Conselho, que sinta da parte dos responsáveis públicos esta vontade de lutar para uma melhor qualidade de vida de todos, da população e também que sirva de estímulo e incentivo para quem quer aqui também investir. Nós estamos sensíveis a isso, somos sensíveis a isso e, por isso, vamos continuar nesta luta, neste trabalho, para que cada vez mais o nosso Conselho seja um Conselho apelativo, também do ponto de vista turístico, que é uma área que tem tido grandes investimentos nos últimos anos e que nós queremos que continue a ter. E, portanto, esta visita e esta preocupação tem esse objetivo de sensibilizar todos os agentes públicos no sentido de nos ajudar e proporcionar aos oliveirenses uma melhor qualidade de vida e ajudar a potencializar também o nosso Conselho do ponto de vista turístico e, para isso, tem, efetivamente, que se melhorar as condições do ponto de vista ambiental e é esse que foi o principal objetivo. Enquanto vereador da Câmara Municipal de Oliveira das Mães e também membro da oposição, nota que há vontade da Câmara Municipal em continuar a investir na solução deste problema e também se vão, da parte do PSD, fazer força para que este tema continue a ser uma das prioridades do dia. Nós vamos, em sede de Executivo Municipal, vamos continuar a pugnar e a propor esta sensibilização ao Executivo Municipal para este problema. A proprietária, no fundo, das ETAres já fez um investimento no sentido de melhorar as condições, os emissários, com vista a um melhor tratamento dos efluentes que desagoam nas ETAres, mas nós, enquanto município e enquanto órgão executivo, também temos o dever de fiscalizar, acompanhar e, junto também de outras entidades para além da Associação de Municípios, promover esta sensibilização para que todos juntos possamos resolver este problema. Não vai ser só a Câmara Municipal por si só, não vai ser só a Associação de Municípios que temos a capacidade para resolver este problema. Tem que haver outras entidades envolvidas nisso. Portanto, tem que ser um esforço conjunto, não só a nível local, mas também nacional. Também nacional. Daí também termos convidado e participado neste encontro e tentar sensibilizar os membros, os senhores deputados, que são membros da Comissão do Ambiente da Assembleia da República, para, junto do Governo e junto das instâncias nacionais, também nos ajudarem nesta luta. Legenda Adriana Zanotto